Quarta-feira, dia de Papo Cabeça, a gente tá aqui batendo um papo sobre um assunto muito delicado, depressão. Doutor Roland Ambroja, psiquiatra, tá aqui com a gente. Você tá se sentindo deprimido, tá triste, tá magoada, tá ressentida. Será que esses sentimentos, que são tão ruins, né, podem se tornar a mesma coisa? Como é que a gente se livra deles, né? A gente tá aqui justamente pra ajudar você a colocar tudo isso de lado. Vamos até Talbate, Luquinha? Vamos sim, olha, fiquei sabendo que a nossa querida Lucimara adora assistir o programa, especialmente as mensagens do dia que a Solange fala. É isso mesmo, Lucimara? Isso mesmo, é muito bacana ver a maneira que a Sol passa, ela interpreta as mensagens, ela passa o recado pra gente. Nossa, me ajuda demais. Obrigada, linda. Ganhei a vida já, viu? Obrigada, de verdade. Vamos lá, querida, conte pra gente aí a sua história. Então, eu descobri que eu tinha depressão desde o ano de 2004. Eu já passei longos anos, né, 11 anos em tratamento e eu fui operada recentemente, eu tive um problema na minha tiroide. Eu retirou a tiroide, eu consegui retorno com o meu psiquiatra e eu saí do hospital numa fase melhor. Eu saí achando que eu tinha sido abençoada por Deus, porque graças a Deus deu tudo certo na minha cirurgia. E por eu ter ficado quase um ano sem retornar nele, ele acabou me liberando. Ele diminuiu a taxa da minha medicação e me encaminhou pra médico de postinho. Eu queria saber aí pelo psiquiatra se ele acha que isso é viável, que dá pra confiar eu passar, eu ser atendida a partir de agora só por um médico de postinho, um clínico geral. Tá, linda. É uma orientação, tá? Porque até o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, é uma questão ética, não permite que um médico interfira no tratamento do outro, tá? Então, não é uma interferência clínica, tá? É uma orientação do doutor, né? Vamos lá, doutor. É, olha, de fato, o que a Solto falou, procede mesmo. Na verdade, o médico que provavelmente deve ter decidido a respeito de você ir pro médico de postinho, ele deve ter previsto ou visto que você já não tem mais um quadro depressivo importante e que poderia fazer o acompanhamento no postinho. Isso não impede que se você identificar uma piora novamente do quadro depressivo, que você possa retornar a ele e voltar a fazer tratamento com o psiquiatra. Isso vai ser dessa maneira, então, eu acredito. Ok, então. Uma coisa que tira todo mundo da depressão é viajar, né, Luquinha? Pois é, viajar e também, gente, passar um tempo muito gostoso no shopping. Aliás, o Dia dos Pais tá chegando e o Vale Sul Shopping, olha que bacana, vai sortear uma viagem pra belíssima Itália. Você vai juntar 300 reais em compras e concorrer a uma viagem com três acompanhantes e tudo pago. Já imaginou? Vai o Paizão pra oito dias de passeio por Roma, Florencia, Pisa, também Veneza, entre outras coisas. Gente, olha só tanto lugar bonito, né? Muito demais, né? Gente, a Itália é tudo de bom, Florencia, então, é um museu, é um céu aberto, maravilhoso, linda de viver, de ver. Lembrando que os cupons que você vai juntar são acumulativos de 28 de julho a 27 de agosto. Você vai conhecer o roteiro completo dessa viagem e regulamento também no valessuchopping.com.br barra regulamento. Vale Sul Shopping com você em todos os momentos. Que viagem incrível e vai ser inesquecível com certeza, né, São? Gente, um presentaço, viajar com o pai pra Itália, com a família, que coisa melhor. É lindo, parabéns ao Vale Sul aí por esse presente tão lindo. Doutor Roland, esse querido, ele falou, só fala meu nome, eu não vou falar, porque se só a esposa estiver ouvindo, vocês vão arranjar um perrengue hoje à noite aqui. Ele diz que a esposa vive triste, vive depressiva, reclama de tudo, toma remédio toda hora, ele não está aguentando mais. E ele briga muito dizendo que é frescura dela, que ela tem condição de sair disso. Eu queria que você orientasse o pessoal de casa em relação a esse momento depressivo, porque quando a gente fala assim, ah, sai dessa que você tem condições. Se a pessoa não tem força, ela vai se sentir pior ainda, não vai? É, verdade. Na verdade, a gente precisaria aí da presença do profissional, do psiquiatra, para poder identificar esse quadro da esposa dele e firmar um diagnóstico. Ver se realmente é um quadro depressivo ou não. Poderia ser feito isso o mais rápido possível, eu acho que poderia ajudar bastante. Então, eu acho que antes dele rotular como frescura, como alguma coisa assim, ela precisaria fazer uma consulta com o profissional. Exatamente. Meu pai sempre dizia, viu, meu querido, daqui, para você sentir a dor do outro, calça o sapato dele antes de julgar. Com certeza, não é só. Mas dá um beijo especial para a Terezinha, que está assistindo a gente com o filho de Jonathan, e também a Guilhermina, que comentou que tem depressão e que as mensagens que você comentou no começo do programa ajudam muito ela. Isso é muito gostoso de saber. Bom, o querido não quis se identificar e contou para a gente como que a depressão afetou o seu dia a dia, a sua vida e como também ele venceu essa doença. Confere aí. Ela veio para a minha vida como um abismo, como andar sozinha na escuridão. Ela primeiro roubou o meu sonriso, depois foi tirando a minha vontade de viver. Depois de um determinado tempo, foi a vontade de morrer. A morte era a única coisa que vinha na minha cabeça. Consegui superar esse tempo da minha vida com a ajuda dos amigos, compartilhando, abrindo o meu coração. E muitas pessoas sofrem porque elas têm vergonha e têm medo de se apresentar como depressivas. Elas se sentem discriminadas, marginalizadas. E esse é o grande problema. É preciso viver um dia de cada vez, experimentar um novo. E uma das coisas que foi fundamental para a minha vida foi a prática de esportes, como o jiu-jitsu, que entrou na minha vida. Foi ter amigos perto de mim e que entenderam aquele momento e que reconheceram o meu silêncio como algo que oferecia risco para a minha vida. Parabéns, meu querido. Saiu desse quadro aí. Como o doutor disse no começo do programa, os amigos, o apoio é muito importante. Agora, o Luquinha estava falando aqui durante o intervalo que tem muita gente que só pensa no pior, né, Luquinha? Pois é. Tem muita gente aqui que está comentando comigo que tem depressão e que pensa que a morte é a única solução. É interessante que uma querida perguntou o seguinte. Se a depressão não tratada, ela pode até adiantar a morte de uma pessoa? Doutor, existe isso mesmo ou não? Existe sim, sem dúvida. Quando a pessoa perde a vontade de viver, a pessoa, na realidade, deixa de cumprir todas as funções normais. Se alimentar, ter interesse pelas coisas que fazia e tudo mais. E isso, sem dúvida nenhuma, se ela não tiver o apoio da família, dos amigos, se ela não tiver uma condição saudável para se recuperar. E nesse contexto entra também o que o rapaz do depoimento falou, contato com a natureza, atividade física, apoio dos amigos, são fatores que não só a medicação, esses fatores também são muito importantes para a recuperação desse ser humano. E quando a pessoa passa a ter um quadro depressivo, ela está permanentemente enxergando o mundo como se fosse com óculos escuros. Você não vê nada de graça nas coisas que você gostava, você perde o interesse por tudo, você se fecha e se recolhe em si mesmo. E se você não se abrir um pouquinho, fica difícil até para dar ajuda, até para alguém prestar ajuda para você. Pois é. Agora, no depoimento, rapidinho, o rapaz falou do exercício físico. É de boa contribuição, realmente? Sem dúvida. O exercício físico, você tem a liberação de endorfina, que é uma substância que é produzida dentro do cérebro que dá uma sensação de prazer, de ânimo. Isso melhora o apetite, melhora a atividade total da pessoa. A pessoa passa se movimentando, se movimentando, liberar a endorfina. Endorfina dá prazer, dá ânimo, dá boa disposição. É isso. Por isso que o Luquinha vive sorrindo aí, né, Luquinha? Pois é, a gente tem que tentar, pelo menos, né, Solana? É verdade. Faz a nossa parte, né? Mas dá um beijo para a dona Maria de Lourdes, filha da Ângela Lima, que sempre assiste a gente. Uma queridinha, Tânia, obrigada pela companhia da senhora aí no dia a dia. E olha só, gente, os pais de duas crianças que foram algemadas por um policial numa escola nos Estados Unidos, entraram com um processo contra o agente. No vídeo que vocês veem aí, divulgado por uma associação americana, é possível ver um menino de oito anos algemado nos braços. Ele chora dizendo que as algemas estão machucando, já que elas estão nos braços, né? E uma outra garota também foi algemada. As duas crianças têm hiperatividade e é um absurdo, né, Solana? A gente não dá pra acreditar em tamanha brutalidade. É um absurdo, é um monstro mesmo. Bom, nessa ideia aqui a gente volta com uma outra imagem impressionante. O motorista quase morreu aí e foi atropelado por um trem nos Estados Unidos. A gente já conta esse susto que ele levou. Fica aí com a gente, mas antes tem um beijo tão gostoso do pessoal de casa. Olha que lindinha. Oi, Luquinha, tudo bem com você? Oi, Sol. Eu adorei passar no seu programa. Um beijão pra vocês. Tchau. Tchau.